o espaço cancelatio um jump div and grave oponentes toby victorios a fernandinho então Thiago ano que vem se der certo eu quero ir também esse ano eu ia conseguir a credencial pela nuvem não ia precisar comprar o ingresso mas é muito caro ficar com com hospedagem essas coisas só quatro por contato desculpa mano eu buguei aqui hoje eu acordei meio com sono cara não tem SH desculpa não tem SH porque é perigoso ter o SH de mostrar uma foto do perfil que não seja alguma bandeira alguma coisa nesse sentido que isso véi que mapa é esse gente que legal isso aqui olha isso você gostou né Fernandinha eu tô com saudade de amanhã eu quero fazer firme e forte já entendi a mecânica desse mapa então eu fiquei preocupado olina porque eu não lembro se foi alguém do meu vamos falar assim do meu meio né da galera que eu conheço eu acho que teve um episódio com isso mostrou parece que foi uma bandeira que fazia a polêmica do meu de alguma outra coisa. E aí... Tipo, é fácil fazer isso. Você quer um perfil, coloca lá a foto de alguma causa, uma bandeira que incentiva alguma outra coisa, não sei o que. Aí... Nossa, dá um B.O. isso aí. Mas peraí, como é que ele conseguiu te colocar gravidade? Onde é? Como que ele colocou gravidade? Agora que a minha ficha caiu, esse mapa tá com gravidade. Já liberou essa ferramenta ou é o CEP? Ai! Gente, lá, véi! Tem um ZT! Você viu? Tinha um ZT ali. Au! Olha lá. Ai! Ai! Aqui não dá pra passar, não. Tem que passar correndo. Cadê o ZT? eu tinha visto, tem? Eu tinha visto um ZT ali. Ali, 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 ó. Cadê? Vamos, caça os ZTs. Nossa, olha o tamanho desse aqui. Que legal, véi! Que legal, véi! E aí? Não, não. Você acabou. Que legal, tá? É que legal. Então, eu conheço o ZT ali, ali, a minha ficha tá B1 e a minha ficha tá? São comunidade, né? Show de... Não, esse mapa aqui é genial. Tinha que ter como eu chegar no foguete, né? Pra brincar lá. Tô na lua! Que legal! Tinha! Oh, Fogontate! Eu usava. Só que aí eu deixava o SH somente pra mandar quem era o moderador. Que aí a gente mandava só praqueles que a gente já sabia quem era. Mas aí eu fiquei pensando, né? Mas e se alguém às vezes é hackeado? Porque como é family friendly, né? 100%? Nossa! Meu nível de preocupação aumenta em 200%. Telenha, tem um ventilador gigante com força. Embar... Mentira, Jay! Mentira! Que ele pensou... Ah, mano! Que coisa mais incrível, véi! Que absurdo! Poxa, tem que dar os parabéns! Agora eu te pergunto, Jay, imagina a hora que lançar todas as... As funções... O que que a gente não vai jogar nesse Fall Guys? Cara, esse aqui é um Roblox! Eu tô falando, esse é um Roblox! Um Roblox mil vezes melhor! Você é louco! Manda ele aí, manda ele aí! Ele é legal pra jogar assim de desafio? Ele não é desafio não, né? Nossa, Cirilo! Por pouco! Por um segundo! Meu Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!